A paz do Senhor para todos, amém? Aleluia! Eu tenho uma palavra de Deus para você, glória a Deus, aleluia! E eu vou pegar uma bomba que eu tenho aqui dentro desse saco, aleluia, que é o meu companheiro, né? Das madrugadas, glória a Deus! Eu tenho uma palavra para você hoje, olha só o que eu tirei de dentro do saco, eu tirei uma bíblia, e nessa palavra, em 1 Samuel capítulo 2, versículo 8, diz, Levanta o pobre do pó, e desde o esteio que exalta o necessitado, para fazer-se assentar-se entre os príncipes, aleluia, glória a Deus, aleluia! Esta palavra é uma palavra forte, esta palavra fala que Deus tira o homem do lamaçal do pecado, Esta palavra fala que Deus tira o homem do lixo, da podridão, exalta-o e faz-se assentar-se entre os príncipes, ou seja, esta palavra fala que Deus vira cativeiro, esta palavra fala que Deus resolve problemas, Esta palavra também fala que Deus muda situações, seja qual for a situação que você está vivendo, esta palavra fala que Ele muda, Ele muda qualquer tipo de situação, aleluia, glória a Deus! Ou seja, esta palavra fala que Deus pega prostituta, Deus pega viciado, Deus pega alcoólatra, bandido, moradores de rua, Esta palavra fala que Deus pega traficantes, aleluia, ou seja, esta palavra fala que Deus pega tudo que não presta e fora, Deus pega tudo que não tem valor, tudo que é desprezado pelo homem, Ele pega todo o lixo aí fora e traz para dentro da tua casa, Ele pega tudo que não presta e põe dentro da tua casa, aleluia! Sabe o que Ele faz? Ele muda a história, aleluia, liberta do pecado, Ele liberta do vício, batiza com o Espírito Santo, e depois Ele põe em cima do altar para pregar a palavra, Ele muda qualquer tipo de situação, aleluia, louvado seja Deus! Oh glória, aleluia, esta palavra fala que Deus muda, que Deus, aleluia, Ele transforma, aleluia! Eu não te conheço, eu não sei quem é você, você que está assistindo aí, eu não conheço a tua vida, a tua história, e também eu não sei do que você precisa, eu não sei do que você precisa, aleluia, mas eu conheço um Deus que te conhece, eita glória, eu conheço um Deus que te conhece, e Ele sabe que você está assistindo esse testemunho, Ele sabe que você está vendo, e nessa noite Ele mandou dizer assim para você, eu vou mudar a tua história, eu vou mudar a tua situação, aleluia, Deus está mudando situações, é só para quem crê, Deus está entrando com providência nesta causa, lá na showa, Deus está entrando com providência na tua vida hoje, aquilo que você pensa que não tem mais jeito, é nessa hora que Deus chega para dizer que ainda tem jeito para você, aleluia, Deus vai mudar a tua história, aleluia, ainda que muitos falem que não tem mais jeito, aleluia, porque na minha vida foi assim também, olharam para mim lá fora e falaram que eu não tinha mais jeito, olharam para mim lá fora e colocaram um ponto final na minha vida, para esse daí não tem mais jeito, para esse daí é caso pedido, cadeia ou cemitério, aleluia, colocaram um ponto final na minha vida lá fora, sabe porquê? Porque simplesmente eles olharam para isso daqui, olharam para os meus pés sujos, eles olharam para mim, aleluia, e se esqueceram que existe um Deus que te ama do jeito que você é, existe um Deus que não faz acepção de ninguém, ele te ama desse jeitinho aí que você é, é por isso que você está assistindo esse testemunho, Deus ama você e vai mudar a tua história, aleluia, ou glória, foi assim que Deus me amou irmãos, foi desse jeito aqui assim ó, sujo, fedorento e nóia, é uma palavra forte, mas é assim que o povo vê o morador de rua e fora, nóia, é nóia daqui, nóia dali, se nóia vai morrer não tem mais jeito, quem disse para você que não tem mais jeito, existe um Deus que ainda vira cativeiro, existe um Deus que ainda ressuscita morto, aleluia, aleluia, falaram que eu não tinha mais jeito porque olharam para mim, alabaxoa, e se esqueceram que existe um Deus que ainda faz milagre, amém, louvado seja Deus, hoje você vai ver o antes e o depois, hoje você vai ver o que Deus faz na vida de um morador de rua, viciado em drogas, que cheira mal, aleluia, louvado seja Deus, aqui foi apenas uma encenação de como eu era, aleluia, agora eu vou mostrar como é que eu estou hoje, eu vou mostrar para vocês hoje o que Deus fez na minha vida, aleluia, louvado seja Deus, daqui a pouco eu volto, transformado por Deus. Voltei, olha só o que Deus fez na minha vida, aleluia, louvado seja Deus, você vai conhecer um pouco da minha história hoje, do que Deus faz na vida de um morador de rua, de um homem sujo, de um homem que fede, de um homem que é viciado em drogas, hoje você vai ver a transformação que Deus fez na minha vida, né? Estou aqui com o povo do canal Semeando Vida, né? Isso mesmo, né, irmão Elton? Hoje eles estão aqui, estamos fazendo esse trabalho aqui, que é um trabalho ótimo, né, que eles fazem, né, né, irmão? Amém. E hoje eles vieram aqui, estamos aqui na minha casa, aleluia, vieram aqui na minha casa para poder gravar esse testemunho aí, tá bom? Canal Semeando Vida. Para Jesus, aleluia. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Amém, louvado seja Deus, muito obrigado, viu? Deus abençoa a tua vida poderosamente, viu? O Senhor também. Amém. Deus abençoe. Amém, Deus abençoe também, viu? Glória a Deus. Então, como vocês viram como que eu era, agora vocês vão ver o que Deus fez na minha vida. Aleluia. Para quem não me conhece, eu sou evangelista Elvis Carlos das Chagas. Aleluia. Eu também tive um grande problema com drogas. Aleluia, louvado seja Deus. Eu vim de uma família muito pobre. Os meus pais sempre foram maravilhosos comigo. Nunca deixaram faltar nada. Mas eles tinham que trabalhar para sustentar. E desde pequeno, a gente tinha que se virar. Aleluia. O meu maior sonho, eu tinha um grande sonho, que era ser jogador de futebol, que é o sonho de quase todos os homens, quando nasce. E eu tinha esse sonho. E então, certo dia, houve uma peneira. Isso há muitos anos atrás. Isso há 40 anos atrás, tá? Houve uma peneira no clube da... Lá na Moca. Clube do Juventus. E eu fui fazer essa peneira. E eu acabei passando nesse teste. Mas como os meus pais tinham que trabalhar, e eu era de menor, uma criança, tinha 10 anos apenas, não tinha ninguém para me levar nos treinos. Eu acabei perdendo essa chance de ser profissional. Então, o tempo foi passando. Eu fui crescendo. Fui me envolvendo com outras amizades. Frequentei vários bailes da cidade, como o Clubhouse. Frequentei a Sunshine, Chopapo, Chiquichou, Sunset, Zimbabue. Né? Creio que muitos que vão ver esse testemunho sabem do que eu estou falando hoje. E então, no decorrer desses bailes, eu fui conhecendo algumas drogas. Né? Eu fui me envolvendo cada vez mais com lança-perfume, bebidas, cigarro, maconha, até chegar na cocaína. Mas mesmo assim, eu conheci uma moça. Né? E a gente começou a namorar, a gente noivou, marcamos a data do casamento. Marcamos a data do casamento, o craque chegou na cidade de São Paulo. Em 1989, se eu não me engano. E o nome era Petilho. Quando esse craque chegou, eu experimentei com o casamento marcado. Me apaixonei. Aleluia! Mesmo assim, eu casei, mas por causa das drogas, meu casamento acabou. Todos os presentes que eu ganhei, foi uma festa maravilhosa, foi tudo gravado, tudo filmado. Ganhei muitos presentes, todos os presentes que eu ganhei, eu troquei tudo a troco de uma pedra de craque porque eu me viciei, eu me apaixonei pelo craque. E certo dia, o traficante me levou na casa dele e me mostrou. Todos os meus móveis estavam ali, todos os meus presentes estavam ali. Meu casamento acabou e fui morar nas ruas. Perdi tudo o que eu tinha na minha vida. Aleluia! Todos os meus amigos viraram as costas para mim. Porque eu quero te dizer uma coisa para você que está assistindo. Lá fora, todo mundo é teu amigo do peito, não é assim? Nesta noite, Deus manda te dizer, toma cuidado com as suas amizades. Toma cuidado com quem você anda. porque na hora que você mais precisar, aí você vai ver quem é e quem não é, quem é e quem não está do teu lado. Porque na hora que eu mais precisei dos manos, os pássaros, nós na fita, todos eles viraram as costas para mim. Aleluia! Você tem direito de escolher. Na minha casa só entra quem eu quero, não é qualquer um que vai entrar na tua casa. Vigia! Você pode fazer isso, você entra e você não. Mas por que não? Porque a casa é minha e eu não quero você na minha casa. Porque na hora que você mais precisar, você vai ver quem é e quem não é. Vigia! Toma cuidado! Porque na hora que eu mais precisei deles, eu vi que eu não tinha ninguém. Todos eles me abandonaram. Fiquei sozinho, virei mendigo. Comecei a mendigar prato de comida na casa dos outros. Aleluia! Certo dia, parei na frente de uma igreja para pedir esmola. Comecei a pedir, me dá uma moeda, dez centavos, eu estou com fome. Foi questão de segundos. Apareceu tanta polícia colocando um revólver na minha cara, me dando voz de prisão. Dizendo que eu estava querendo roubar os irmãos da igreja. E eu falava, eu não estou roubando não, só estou pedindo uma moeda, eu estou com fome. Na porta da igreja, eles me deram vários socos e pontapés. Me algemaram e me levaram para o quinto distrito policial, lá no Parque Novoratório, em Santo André. Aleluia! E eu pedi socorro, alguém me ajuda. Mas nenhum crente teve coragem de se levantar e me defender lá fora. E sabiam que eu só estava pedindo uma moeda. Aleluia! Lá no quinto distrito, começaram a me obrigar a assinar o artigo 155, que é furto. E eu falava, eu não vou assinar nada não, eu não estava roubando, eu só estava pedindo uma moeda. Então, eles me pegaram pelos cabelos, me jogaram no quartinho, arrancaram a minha roupa, me jogaram água e começaram a me torturar lá dentro. Naquele dia, eu fui torturado. Assina aí, não assino. Então, tome choque. Eu tomava choque em todas as partes do meu corpo e eu estava nu. Eu chorava, eu gritava, pelo amor de Deus, não faz isso. Eu não estava roubando. E eles riam de mim e continuavam a me torturar. Então, eu assinei o artigo 155 e fui direto para o cadeião de São Trander. Aleluia! Louvado seja Deus! No dia que eu fui preso, foi numa quarta-feira de manhã. Não se esqueçam, você que está assistindo aí. Quarta-feira de manhã, eu tomei soco, eu tomei chute, eu fui torturado, eu fui preso, porque eu estava pedindo uma moeda na porta da igreja. Aleluia! Então, eu falei, a partir de hoje, quarta-feira é dia maldito. A partir de hoje, quarta-feira é dia de azar, dia que não presta. Porque eu apanhei, fui torturado e agora estou preso, pagando por uma coisa que eu não fiz. A partir de hoje, as quarta-feiras não valem nada. Lá dentro da cadeia, eu só tinha um pensamento. Quando eu sair daqui, eu vou roubar. Eu só pensava nisso, porque eu estava pagando por uma coisa que eu não fiz. A revolta, cada noite que eu dormia ali, eu ficava mais revoltado e eu só pensava nisso. Quando eu sair, eu vou aprontar aí fora. Passaste o tempo e vem a minha liberdade. Arrumei um revólver e comecei a fazer vários assaltos à mão armada. Eu fazia três assaltos por dia. E toda vez que eu saía para assaltar, eu desafiava a polícia. Quero ver a polícia me pegar agora. porque agora eu estou roubando e estou roubando de verdade, eu estou armado. A polícia nunca me pegou roubando, irmãos. A polícia nunca me deu um flagrante com um revólver na cintura, irmãos. E a única vez que eu fui preso nesta vida, eu estava na porta de uma igreja pedindo esmola para comer, irmãos. Aleluia! Por isso, irmãos, que eu me apresentei de mendigo primeiro para você. E é esse trabalho que eu faço nas igrejas. Eu só vou pregar se for disfarçado de mendigo. Foi uma ordem que Deus me deu. Porque lá, naquele dia, eu estava precisando de uma palavra, eu estava precisando de um abraço. E ninguém me abraçou, ninguém me defendeu. E eu fui preso. Aleluia! Saí da cadeia, fiz vários assaltos. A polícia nunca me pegou roubando. E a única vez que eu fui preso, eu estava pedindo uma moeda. Então, hoje, Deus me manda me apresentar assim. Aleluia! Louvado seja Deus! E foi uma ordem que Ele me deu. Numa oração que eu fiz de madrugada, irmãos. Eu gosto de orar nas madrugadas. Porque é na madrugada que Deus fala com você. Ele disse, eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam achará. Você quer uma resposta de Deus? Doba o teu joelho de madrugada aí, aonde você está e fala com o Pai. Porque muitas vezes, Deus, Ele te chama de madrugada. É o Pai que te acorda. O Pai quer falar com você e você tenta dormir. Aleluia! Aí, às vezes, você não consegue ficar bravo. Não dormiu porque não falou com o Pai. Aleluia! Louvado seja Deus! É Ele que te chama. Filho, fala comigo. Filha, fala comigo. É o Pai que te acorda de madrugada. Doba o teu joelho e fala com Ele. Porque numa dessas orações, eu recebi uma ordem de Deus. Ele me disse assim, a partir de hoje, você só vai se apresentar de mendigo nas igrejas. E ai de ti, se você não for. Aleluia! Irmãos, essa palavrinha, ai, quando surge na Bíblia, o negócio dói. Aleluia! Faça o que Deus manda. Aleluia! Não tenha medo. Se Deus mandou você fazer, pode fazer. Não importa se é loucura. Ele se responsabiliza por você. Foi Ele que te chamou. Ele que te chamou para essa obra. Viu? Aleluia! Vocês não estão aqui à toa. Foi Deus que chamou vocês para essa obra. Então continue fazendo porque o Pai vai à tua frente. Aleluia! Louvado seja Deus! Deus mandou eu fazer assim e eu vou fazer. Amém! Ela baixou a glória a Deus. Continuando. parei de roubar e fui trabalhar no tráfico de drogas. Trabalhei em cinco tráficos de drogas, irmãos. Fazenda da Junta, Jardim Elba, Mangue, Casinha, Ilha. Aleluia! Louvado seja Deus! E a polícia nunca me pegou. A polícia nunca me deu um flagrante com revólver na cintura ou com droga no bolso. E a única vez que eu fui preso nesta vida eu estava na porta de uma igreja pedindo esmola para comer. Aleluia! Rota na madrugada é o que, irmãos? Rota na madrugada é morte. Encontrar a rota na madrugada você morre. Aleluia! Quantas vezes eu não encontrei a rota na madrugada duas, três horas da manhã eu e a rota revolver na cintura droga no bolso a rota virava esquina e passava por mim bem devagarzinho e mandava eu ir para casa. Aleluia! Sabe o que eu entendo? Aleluia! É que o pai já cuidava de mim lá fora Aleluia! Sabe por que você está vivo aí ainda? Porque o pai cuida de você Aleluia! Louvado seja Deus! O pai está cuidando de você Dereba Choria Canta Enquanto tu me adoras eu cuido dos teus que estão lá fora Deus vai trazer o teu parente para a presença dele você pode ter certeza disso Aleluia! Glória a Deus! A polícia nunca me pegou Andaba Choria Canta Saí do tráfico de drogas e voltei a mendigagem irmãos Lá na rua a gente ficava quatro, cinco dias sem comer só usando droga É assim que eles ficam no ré A fome quando vinha era uma fome desesperadora de quatro, cinco dias atrás vinha de uma vez na minha vida E por incrível que pareça esta fome só vinha nas madrugadas Madrugada começa fechado o povo dormindo onde é que eu ia arrumar alimentação irmãos É só no lixo Hoje tem entregadores e mamitex tem ou não tem mas naquele tempo não tinha Aleluia! E eu só achava comida no lixo Eu não podia ver um saco de lixo na rua que eu revirava eu rasgava tudo que eu achava no lixo eu comia estragado ou não com bicho ou sem bicho azedo ou não a gente comia tudo no lixo Aleluia! Encontrei um amigo e ele me disse vem comigo que eu sei onde tem comida se prepara que é forte Aleluia! Mas foi Deus que mandou revelar Aleluia! Porque na verdade vocês não sabem de nada que acontece lá fora só sabem quem viveu e quem está vivendo porque a televisão não mostra nada eu sei o que eu estou falando Aleluia! Louvado seja Deus! Aleluia! Eu sou ex-morador da Praça da Sé ex-morador da Estação da Luz Viaduto do Chá Vale do Anhangabaú Parque Dom Pedro Aleluia! Ei! Eu sou um daqueles garoto que cheirava cola na Praça da Sé Andabaix eu sou um que sobreviveu para contar história também sou ex-morador da Cracolândia porque levanta o pobre do pó e desde o esteque exato ao necessitado para fazer se assentar entre os príncipes ele tem o poder de mudar tua história ele tem poder de virar o cativeiro aleluia na hora que você pensa que não tem mais jeito na hora que você pensa que está tudo acabado é nessa hora que ele se levanta do trono e vai até você e te diz ainda tem jeito para você ainda tem jeito para o teu pai tem jeito para o teu irmão para o teu filho para o teu amigo ainda tem jeito para eles não desistam deles continue orando por eles aleluia o teu caso ainda tem jeito aleluia Deus vai mudar a tua história Deus vai resolver o teu problema Deus está entrando com a providência na tua vida hoje aleluia glória a Deus aleluia não desista continue lutando continue perseverando alaba chora e a canta aleluia aleluia continuando irmãos esse meu amigo que falou que sabia onde tinha comida ele me levou para dentro de um cemitério cemitério do Curuçá aleluia o povo de Santo André conhece esse cemitério aleluia lá no final tem um ossário do lado esquerdo do lado direito antigamente havia um terreno baldio e nesse terreno havia alguns buracos no chão alguns tinham tampas de outros não em volta era cheio de macumba cheio de feitiçaria macumba dentro de cemitério irmãos não é qualquer macumba é as piores que você puder imaginar aleluia eu afirmo que tem pessoas que estão assistindo aí que não chegaria perto daquele lugar por causa do cheiro cheiro de carne pode de ardeu teu nariz porque dentro daqueles buracos era cheio de pessoas em decomposição ali aleluia cheia de gente morta ali se decompondo aleluia cheiro horrível fora as moscas que ficavam ali e não era qualquer mosca viu irmão não era qualquer mosca era mosca azul vermelha verde as maiores que você puder imaginar aleluia fora o barulho que fazia esse meu amigo se ajoelhou ali e começou a revirar todas aquelas macumbas que tinha em volta e tudo que ele achava ele comia eita glória fome de 5 dias atrás você não sabe o que é isso aleluia só sabe quem já passou só sabe quem já viveu fome de 5 dias atrás dói aleluia o máximo que eu consegui ficar foram 7 dias uma semana eu fiquei sem comer cheguei a me arrastar no chão de fome aleluia então esse meu amigo me chamou eu fui lá eu revirei aquelas macumbas e eu também comi tudo que eu achei ali e eu te afirmo pra você que eu comi coisas ali dentro daquele lugar que daria um nó no teu estômago eu comi coisas ali que se eu falar ei você que está minha eita glória lá baixou se eu contar algum detalhe do que eu comi ali você vai vomitar você não vai aguentar se eu contar o que eu comi ali eu acabo com a tua janta você nem janta hoje aleluia e é verdade o negócio lá fora é feio a televisão nunca vai mostrar a verdade pra você porque o governo não dá jeito aleluia olha só que Deus manda te falar aleluia enquanto tem gente revirando lixo aí fora comendo macumba dentro de cemitério porque ainda tem lá porque eu passo lá e eu vejo a casa do pai hoje está lotada de crente que fica reclamando de tudo que tem dentro de casa aleluia nada está bom pra ele nada está bom pra ela nada está bom pra esse crente ô crente ingrato só reclama né irmão não quero mais ovo não quero mais salsicha chega de bife salmos 23 igreja o senhor é meu pastor nada me faltará Deus não vai deixar faltar nada pra você aleluia para de reclamar e comece a agradecer o pão de cada dia que você tem aleluia porque muitos agora aleluia está revirando lixo pra comer muitos agora não sabem pra onde ir muitos agora já está procurando pedacinho de papelão pra forrar no chão e você está na tua casa na tua casa você tem um chuveiro pra tomar um banho você está na tua casa na tua casa você tem janta você vai abrir a geladeira você vai encontrar algo pra comer para de reclamar amém ela baixou glória a Deus o tempo passou aleluia eu sou um milagre de Deus creio que muitos que estão ouvindo esse testemunho é um milagre do senhor a quantidade de drogas na minha vida era tão alta eu usava tanta droga irmãos que a pinga não fazia mais efeito então eu comecei a beber combustível de carro bebi tubos de acetona querosene perfume candida na rua eu fiz caipirinha de gasolina vê se pode irmãos caipirinha de gasolina aleluia tive um começo de overdose aleba show acordei no hospital bangu ali em santo andré com os bastos cheios de soro porque tomei essa caipirinha de gasolina na rua quase que eu morri aleluia o que Deus fez na minha vida foi sobrenatural eu também sou um milagre de Deus já era pra mim estar morto era pra mim estar acabado aleluia entenda uma coisa você que está assistindo você é um milagre de Deus você é milagre porque já era pra você estar morto ou estar morta e Deus te deu mais uma chance ele está te dando mais uma chance toma posse dessa chance aleluia Deus me deu mais uma chance glória a Deus aleluia eu tenho rin pulmão fígado tudo intacto não tenho problema de saúde nenhum nunca tive um dente podre nunca tive que arrancar um dente a maioria dos viciados aí fora já não tem nem dente mais na boca eu nunca tive um dente podre olha olha o meu sorriso aleluia glória a Deus aleluia irmãos vou contar a minha idade pra vocês eu nem falei pra eles que estão aqui mas eu vou te revelar aleluia tem gente que pensa que eu tenho 30 anos de idade mas na verdade nesse ano agora em julho dia 17 de julho eu vou fazer 52 anos de idade ninguém fala glória a Deus é um milagre vocês estão vendo um milagre de Deus aqui hoje aleluia nem vocês nem vocês imaginavam essa idade a irmã falou aqui olha você é um milagre eu sou mesmo um milagre de Deus era pra mim estar morto era pra mim estar acabado ninguém fala eu vou fazer 52 anos de idade com carinha de 30 é milagre de Deus aleluia glória a Deus aleluia aleluia continuando irmãos aleluia eu estava no oratório cobertor nas costas todo sujo cheirando mal e começou a sair um cheiro de dentro de mim um cheiro de gente morta porque eu conhecia o cheiro muito bem eu não saia de dentro do cemitério de Curuçá depois que eu descobri aquele lugar ali eu ia toda semana lá buscar alimentação buscar bebida cigarro porque lá na macumba a gente encontra de tudo de tudo aleluia então a gente ia lá buscar e comia tudo aleluia louvado seja Deus então aquele cheiro de difunto começou a sair de dentro de mim alabaxoa e eu comecei a gritar na rua Deus o que está acontecendo comigo que cheiro é esse então é desse jeito que eu vou morrer Deus é assim que vai acabar porque o que foi que eu fiz eu tinha uma família aleluia cadê meu pai minha mãe cadê meus irmãos e os meus amigos agora eu estou morrendo por quê sentei na guia comecei a chorar irmãos e eu pedi socorro alguém me ajuda e mais uma vez ninguém me ajudou o povo passava me xingava ia embora launóia deixa esse nóia aí e eu achei que eu ia morrer ali aleluia mas de repente eu levantei os meus olhos glória a Deus e consegui enxergar o que estava lá do outro lado da rua lá do outro lado tinha uma igreja glória a Deus eu estava de frente da casa do papai aleluia você pai você que é mãe não se preocupe Deus está criando uma situação na vida do teu filho e vai trazer para a casa dele continue orando por ele salamachoa essa igreja estava escrita assim igreja do evangelho quadrangular Jesus cura Jesus salva Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus voltará glória a Deus aleluia quando eu vi aquilo eu me animei eu levantei eu falei olha ali está dizendo que Jesus cura então se eu entrar nessa igreja ele vai me curar eu não vou morrer aqui aleluia não estou exaltando ninguém nenhuma não só estou falando o que aconteceu comigo porque na verdade irmãos nunca ninguém teve coragem de me parar nas ruas e dizer apenas uma palavrinha que todo cristão conhece Jesus te ama ninguém falou de Deus para mim lá fora muito pelo contrário o povo quando me via na rua atravessava o outro lado principalmente os crentes não estou aqui para defamar ninguém eu estou aqui contando o que Deus manda eu falar aleluia crente não podia me ver na rua um cutucava o outro olha irmão vigia e atravessava o outro lado a casa do pai está lotada de crente medroso e Deus está contando com você aleluia a casa do pai está carente de homens e mulheres com coragem de falar da salvação lá fora do amor de Deus lá fora Deus está contando com você aleluia louvado seja Deus o povo me via atravessava o outro lado mas dentro da igreja pisa na cabeça do diabo esmaga satanás chuta macumba e quando chega lá fora corre do mendigo aleluia irmãos eu não tenho nada contra não se eu tiver que pisar também nós vamos pisar na cabeça do diabo nós vamos esmagar vamos esmagar mas e lá fora depois ninguém falou de Deus para mim lá fora a casa do pai hoje eu vou falar o que Deus manda doa quem doer a casa do pai hoje está lotada de mercenários que estão cobrando absurdos para vir falar do amor de Deus para você é porque eu quero cinco mil dois mil eu vivo da obra vai se converter quem vive da obra não cobra para pregar a palavra de Deus é totalmente independente dele aleluia ele conhece a minha e a sua necessidade você não precisa cobrar alabachoria canta aleluia eu vivo da obra eu vivo pela fé eu não cobro nada para ir na tua igreja pode me chamar alabachoa é tanto sabe é os pregador que aparecem hoje em dia que é só pela misericórdia irmãos além de cobrar absurdos ainda põe apelidos para impressionar o povo quer impressionar o povo a palavra de Deus fala que Deus te chama pelo teu nome você tem um nome e o teu nome está gravado no livro da vida aleluia não deixe ninguém põe apelido em você é um tal de labareda de fogo daqui sapatinho de fogo dali é pastor trovão daqui pastor relâmpago de cá você tem um nome aleluia o meu nome evangelista Elvis Carlos das Sagas alabachoa não tem apelido não amém louvado seja Deus ninguém falou de Deus para mim lá e eu achei que eu ia morrer ali e eu vi a igreja do evangelho quadrangular eu falei hoje mesmo vou entrar nessa igreja fui lá na casa do meu pai eu estava até perto da casa do meu pai vou tomar um banho vou trocar de roupa e vou lá mas um banho na vida de um morador de rua não é suficiente um banho só piora e eu não tinha muito tempo pai posso tomar um banho hoje eu vou numa igreja que cura meu pai abriu a porta e deixou eu tomar um banho meu pai ele sofreu muito por causa de mim meu pai me amava de verdade e ele saia nas nas biqueiras aí com a minha foto me procurando na madrugada e todo mundo sabia onde eu estava mas ninguém falava pra ele e ele voltava pra casa chorando aleluia então meu pai abriu a porta pra mim meu pai quando eu fui pro evangelho ele estava lutando contra o câncer de próstata e a gente que é crente a gente vai acreditar no milagre então eu fiz três cultos na casa do meu pai pra salvar a vida dele três pastores diferentes eu chamei aleluia glória a Deus no último culto ele se trancou no quarto com meu pai depois de 40 minutos a porta se abre e o pastor veio todo sorridente eu falei meu pai foi curado ele falou não teu pai não foi curado o teu pai confessou Jesus como único suficiente salvador aleluia talvez você não está entendendo agora mas você vai entender lá na frente alabachor e acanta depois de duas semanas Deus recolheu meu pai alabachor e acanta mas continuando eu tomei um banho e fui pra aquela igreja fedendo cheguei lá fedendo aleluia cheguei na porta e fiquei ensaiando será que eu entro será que eu não entro fiquei uns 30 minutos pra entrar dentro daquela igreja sabe por que que eu demorei pra entrar na igreja sabe que dia que era era quarta-feira dia de azar dia maldito falei mas meu Deus hoje é quarta-feira a última vez que eu entrei numa igreja eu apanhei fui torturado e fui preso e se eu entrar aqui e pegar de novo é quarta-feira dia que não presta aí eu ficava será que eu entro será que eu não entro aí eu falei quer saber de uma coisa aqui tá dizendo que Jesus cura salva batiza vai voltar eu vou entrar e eu entrei na quarta-feira de novo dentro da casa de Deus aleluia e a palavra que tava sendo ministrada salmo 37 número 5 entrega teu caminho ao Senhor confia nele e tudo ele fará glória a Deus aleluia foi a primeira vez que eu escutei uma palavra de Deus na minha vida eu só chorava irmãos uma voz ficava vai lá Elvis talvez hoje seja a sua última chance não perca essa chance não vai lá Elvis eu dei um pulo da cadeira fui lá na frente e naquele dia eu confessei Jesus como o único suficiente salvador da minha vida na quarta-feira eu entreguei minha vida pra Jesus Deus transforma maldição e bênção quarta-feira é dia abençoado por Deus aleluia ninguém pode amaldiçoar aquele que lhe abençoou você é abençoado por Deus glória a Deus aleluia eu entreguei minha vida na quarta-feira eu confiei nele e ele fez na minha vida como ele disse que ia fazer amém povo de Deus aleluia mas não foi nada fácil e quem disse pra você que ia ser fácil Jesus já nos alerta no mundo tereis aflições não vai ser fácil vão se levantar contra o teu ministério vão se levantar contra a tua vida vão te caluniar vão te defamar vão tentar te derrubar mas Jesus também disse tem de bom ânimo eu venci você vai vencer também não desista dos seus sonhos não desista do teu chamado quem te chamou foi Deus e aquilo que Deus começa ele termina irmãos aleluia irmãos não foi nada fácil na minha vida sabe por quê eu caí voltei tudo pra trás e o povo lá fora me condenou mas as piores acusações vinham de dentro da igreja aleluia o povo na igreja tava me condenando também aleluia mas Deus usava uma pastora lá o nome dela pastora Andréia Guindastre aleluia que tinha me adotado lá aleluia e ela reunia o grupo de jovens ia lá na minha casa na época eu morava com os meus pais ainda porque quando eu caía eu ficava uma semana na rua e depois ia pra casa do meu pai e ela ia lá com o grupo de jovens atrás de mim pastor Andréia Deus abençoe a tua vida muito obrigado pela força aleluia glória a Deus irmãos o que eu quero dizer pra você quando você vê teu irmão em pecado lá fora pelo amor de Deus não sai espalhando não que cada vez que você faz isso você tá sendo mensageiro do diabo não faz isso não ao invés de você sair espalhando ao invés de você sair detonando vai pro joelho dobra o teu joelho e pede pro pai trazer ele de volta pede pro pai resgatar olha pai levanta aquela mulher de novo pai levanta aquele jovem levanta aquele homem pai traz de volta aleluia porque Deus usava a vida dessa pastora aleluia e vou contar algo que é muito triste aqui irmãos infelizmente o pastor se levantou contra a minha vida ele teve ciúmes de mim porque o povo lá gostava de mim aleluia e então ele se levantou contra a minha vida ele me defamou me caluniou tentou por várias vezes me jogar na cadeia tentou me jogar pro mundo das drogas falou que eu nunca ia ser que eu nunca ia ser liberto porque eu já estava dando testemunho quando ele se levantou contra a minha vida e eu pedi pra ele pastor me ajuda a testemunhar e ele disse olha você tem que fazer uma faculdade primeiro eu falei isso não existe como é que eu vou fazer uma faculdade pra contar o que Deus fez na minha vida dali ele já começou a se levantar e tem um amigo meu pastor Moisés da igreja Batista Renovo fica lá em Utinga e ele falou você nunca vai pregar você nunca vai contar o teu testemunho na igreja do pastor Moisés esse pastor Moisés já me chamou duas vezes pra contar a minha história lá glória a Deus aleluia meu amigo pastor Moisés aleluia louvado seja Deus e então irmãos esse pastor se levantou contra a minha vida e Deus me tomou em espírito e eu falei pra ele um dia Deus vai mostrar quem sou eu e vai mostrar quem é você aleluia porque não é isso que um pastor faz o pastor ele ajuda aleluia no teu ministério o pastor não tenta te derrubar ele tem que te apoiar no teu ministério no teu chamado aleluia porque quem te chamou foi Deus aleluia entenda isso quem te chama é Deus aleluia esse meu pastor esse meu primeiro pastor infelizmente irmãos ele morreu usando droga por isso que a gente sempre prega toma cuidado quando você se levantar contra a vida de ungido o ungido de Deus irmãos toma cuidado quando você abrir a boca pra falar aleluia toma cuidado de tanto ele me defamar de tanto ele me caluniar ele se envolveu com drogas pegou AIDS e morreu e eu agradeço pela vida da pastora andréia né que me apoiou ali que me ajudou né que no momento difícil da minha vida ela foi atrás de mim lá com um grupo de jovens lá né e e eu voltei pros caminhos do senhor aleluia enquanto o povo me detonava Deus falava filho volta pra mim meu filho porque aquilo que eu comecei na tua vida eu vou terminar não importa o que estão dizendo de você não importa o que estão falando de você volta pra mim Deus manda te dizer assim ó aquilo que ele começou na tua vida ele vai terminar não desista mesmo que você tropeçou mesmo que você caiu você escolhe ficar caído ou você escolhe se levantar nessa noite Deus manda te dizer levanta anda volta pra mim aquilo que eu comecei eu vou terminar na tua vida e foi isso que eu fiz eu voltei pros caminhos do senhor e Deus completou aquilo que ele começou na minha vida aleluia Deus tirou maconha cocaína crack lança perfume bebida cigarro tirou todo tipo de droga da minha vida hoje eu posso dizer que eu estou liberto aleluia João capítulo 8 versículo 36 se o filho do homem vos libertar verdadeiramente sereis livre verdadeiramente Jesus liberta verdadeiramente você está livre de todo vício aleluia louvado seja Deus não desista continue perseverando hoje faz 22 anos que eu estou no evangelho glória a Deus 22 anos aleluia não ando mais com roupa véia suja rasgada que nem você me viu no começo não ando mais fedendo agora eu ando chique e cheiroso aleluia agora eu estou cheiroso viu menininho aleluia gostou né aleluia é que vocês não estão vendo mas tem um povo aqui viu que está assistindo aqui amém o povo do canal fala mais alto povo do canal semelhano vida aleluia o povo do canal semelhano vida está aqui comigo aleluia hoje eu não preciso mais revirar lixo para comer eita glória aleluia aleluia hoje eu não preciso mais ir no cemitério para comer macumba sabe onde eu vou quando ele quer porque eu não tenho condição de hora que eu quero não quando Deus quer ele me leva para o grill aleluia quando ele quer eu vou no rodízio de carne como é teu nome mesmo é Camille Camille aleluia vem aqui vem aqui essa aqui é minha amiguinha que eu conheci hoje glória a Deus a Camille irmãos aqui ó né Camille aqui manda um tchau lá eita glória vai fazer parte de uma testemunha aí viu tá bom vai né você gostou amém vai orar por mim vai orar por mim a partir de hoje né aleluia glória a Deus vai lá viu obrigado viu querida hoje Deus me leva para o grill é rodízio de carne vou comer maminha picanha fraldinha sabe aquela costela que vem pingando cheio de colesterol coisa linda irmãos se gasolina não me matou acetona não me matou você acha que uma costela com colesterol vai me matar pastor vai nada aleluia pode vir a costela para papai aleluia é assim que Deus faz irmãos aleluia louvado seja Deus Deus sempre tem o melhor para você nesta terra não desista dos seus sonhos continue lutando Deus vai te libertar vai te libertar da depressão aleluia vai te libertar de todo o vício esse desejo de morte está caindo por terra agora na tua vida em nome de Jesus pessoas que aleluia pensam em se matar está caindo por terra agora em nome de Jesus porque Deus está indo ao teu encontro Deus está chegando com a providência da tua vida hoje pode tomar posse aleluia esse meu testemunho não é em vão irmãos glória a Deus o que Deus fez na minha vida foi sobrenatural eu sou um milagre de Deus sim aleluia como você você também é um milagre do Senhor eu tive vários livramentos de morte na rua aleluia eu tenho várias cicatrizes na cabeça de coronhada de paulada aleluia uma vez eu estava eu tive que passar por um tráfico para ir buscar o craque e na volta eram umas 3 horas da manhã as luzes tudo se apagou apareceu um monte de homem capuçado com metralhador na mão que era a polícia trocando tiro com os traficantes e eu estava bem no meio com as mãos levantadas e eu gritava eu não tenho nada a ver com isso eu sou viciado eu não tenho nada a ver com isso e as balas passavam por mim eu senti o vento o barulho das balas era tiro de frente e tiro vindo das costas aleluia fui de encontro com a polícia dois passaram do meu lado com a metralhadora dando tiro e eles não me viram eu tenho certeza que foi Deus que cegou os olhos deles ali eles não me viram comecei a caminhar passei por eles o traficante que estava escondido lá falou como é que eles não te viram eu falei não sei e fui embora e fui embora dali aleluia eu tive vários livramentos de morte aleluia então fique tranquilo Deus está cuidando do teu filho lá fora aleluia Deus está cuidando da tua filha Deus vai trazer todos eles para a presença glória a Deus não desistam dos seus sonhos lutem persevera aquilo que Deus começa Deus termina eu tenho um grande amigo meu pastor Jorge aleluia do ministério núcleo missionário aleluia ele tem me ajudado muito também não esqueça do meu amigo pastor Jorge eu tenho vários amigos pastores que tem me apoiado que tem me ajudado no momento vocês me perdoam mas não está vindo na memória mas aqueles que vem na memória eu vou falando tá bom pastor Jorge um grande amigo meu né nós temos um trabalho toda segunda-feira nós fazemos culto para morador de rua lá no terminal de Vila Luzita quem quiser ir lá toda segunda-feira a partir das oito e meia vocês sabiam irmãos que os moradores de rua ficam esperando nós chegar para o culto para o culto e uma vez eu estava lá chegou dois moradores de rua e falou vocês são diferentes né eu falei por que nós somos diferentes ah porque vocês vem trazer a palavra para nós vocês abraçam vocês apertam a mão tem uns que vem aqui entrega marmitex não fala nada e vai embora outros fazem até cara feia olha só Deus falou assim outra vez vereis a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve irmão se for para fazer de qualquer jeito pelo amor de Deus não faz não tem que ter amor se não tiver amor não vai lá não não vai não não faz não pelo amor de Deus porque muitos estão indo ali entregar marmitex e está tirando selfie tirando foto quer postar no facebook olha estou fazendo mas só para se aparecer se não tiver amor não vai não viu porque eles lá sabem quem é que está fazendo com amor e quem é que não está eles lá sabem então você toma cuidado quando for lá vai preparado vai com o coração aberto senão você vai apanhar lá aleluia toda segunda-feira nós fazemos esse trabalho lá amém irmãos vou contar um outro testemunho hoje vocês estão dentro do meu apartamento olha só como que Deus faz agora vocês vão saber como é que eu consegui esse lugar aqui eu congregava numa igreja lá no Parque São Rafael tinha uns 300 membros lá aleluia aí chegou um casal lá eles subiram no altar e falaram olha nós temos direito de levar uma pessoa daqui desse ministério para fazer inscrição no Minha Casa e Minha Vida e nós estamos orando dia e noite e Deus só mostra o evangelista Elvis você não quer ir lá evangelista no meio de todo mundo eu falei eu? bom se Deus está mostrando eu vamos lá né o que custa né fui lá irmãos e fiz a inscrição mas antes de acontecer isso eu vivia que nem um cigano alugava um cômodo aqui dois cômodos ali e já tinha passado por duas situações de morar num porão e ter casas acima de mim e na última situação que eu estava a casa que estava acima de mim era um casal de viciado que sabia que eu era missionário que eu era evangelista e toda vez que eu chegava do culto eles tinham o prazer de começar toque, 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 toque a moça colocava o sapato de salto alto e fazia barulho arrastava móvel aí eu tinha que pegar uma vassoura e ficar cutucando olha o barulho aí né aí eu fiz uma oração eu falei Deus a próxima casa que eu for eu nunca mais vou querer morar abaixo de ninguém pelo amor de Deus pai me tira daqui aí apareceu esse casal aí na igreja Deus só mostra o evangelista vamos lá fazer a inscrição fui e fiz a inscrição esse casal sumiu separou não sei o que aconteceu só que eu continuei nas reuniões passou um ano dois anos três anos de reunião nada de apartamento aí começou você é burro você está sendo roubado sai daí não vai sair apartamento nenhum não sabe o que eu falava para eles aquilo que Deus começa ele termina foi ele que me colocou aqui eu vou continuar quatro anos cinco anos seis anos nada de apartamento até minha mãe meus irmãos foram contra mim você é burro você está sendo roubado vai sair nada lá não falei não vocês vão ver aquilo que Deus começa Deus termina Deus não deixa nada pela metade seis anos no sétimo ano aleluia nessa época eu estava com uma moça e essa moça também falou você não tem nada na vida você não tem carro você não tem casa e também me abandonou no sétimo ano o telefone tocou eu atendi gostaria de falar com o senhor Elvis eu falei nossa estou ficando importante vou entrar no clima também pois não está falando com ele que eu posso te ajudar olha senhor Elvis nós estamos convocando o senhor para estar aqui no sábado às dez horas da manhã que vai ser feita a entrega da chave do teu apartamento glória a Deus aleluia irmão eu só chorava pensa no homem que chora feio sou eu eu gritava chorava pulava sapateava e dando glória no sábado eu fui lá cheguei lá secretário olha como você foi um dos primeiros a fazer inscrição aqui você tem todo o direito de escolher qual o apartamento que você quer eita glória aleluia eu falei como é que é então peraí quantos andares que é esse negócio aí quatro andares para cima e quatro andares para baixo falei pois então eu quero o último lá de cima aleluia acima de mim é só Deus moro no quarto andar ninguém acima de mim é só Deus acima eita glória ninguém mais vai ficar pisando em cima de mim aleluia pagava 450 reais em dois cômodos agora eu tenho dois quartos aqui é a sala cozinha banheiro lavanderia sacada tudo meu aleluia aleluia glória glória a Deus aleluia olha o que Deus tem na tua vida é grande não desista dos seus sonhos não desista olha eu não sei de que jeito que vai chegar mas você vai sair do aluguel eita glória Deus está mandando falar Deus está mandando falar para você olha vai chegar a tua casa o sonho da tua casa própria vai chegar nas tuas mãos não sei de que jeito que vai vir mas vai vir Deus ele sabe como fazer aleluia louvado seja Deus eu jamais ia imaginar que eu ia ter um lugar assim para mim nunca que eu ia imaginar um comedor de lixo cheirador de cocaína viciado em crack comia macumba dentro de cemitério agora tem um apartamento eita glória louvado Deus faz tudo perfeito viu irmãos então não desista dos seus sonhos luta persevera aquilo que Deus começou ele vai terminar na tua vida amém aleluia quero dizer para os pastores aleluia que eu não cobro nada para ir na tua igreja tá bom vai deixar aí meu contato tá bom quem quiser me ajudar eu vivo da obra de Deus mas eu não cobro eu não cobro a única coisa que eu peço é ajuda na condução só isso e eu só vou se for disfarçado de mendigo caso contrário eu não vou foi uma ordem que Deus me deu né porque eles vão ver como que eu era e depois vai ver o que Deus fez na minha vida também aleluia viu se o senhor se interessar e quiser me ajudar fique à vontade tá bom irmãos tá vivo da obra de Deus mas eu não cobro sabe o que eu vendo há 11 anos eu vendo é sebo de carneiro com arnica muitos aí em Santo André São Caetano é São Paulo muitos me conhecem aí né então eu vendo creme de massagem é sebo de carneiro com arnica tá bom também tem o Pix quem quiser me ajudar fique à vontade é assim que eu sobrevivo não preciso cobrar aleluia louvado seja Deus não permita que cobrem na tua igreja pastor porque os maiores culpados são os pastores que estão pagando por isso que estão deitando e enrolando aleluia louvado seja Deus e aquele que quer fazer certo que quer fazer direito às vezes não tem oportunidade porque não tem nome não tem estrela e eu nem quero ter aleluia porque eu vim pra honrar o nome de Deus é tudo pra honra e glória dele amém esteja orando pela minha vida glória a Deus olhem pela vida do evangelista Elvis eu estou há 11 anos fazendo esse trabalho 22 anos no evangelho e estou apenas começando aleluia glória a Deus que Deus abençoe a todos e mais uma vez não desista luta persevera aquilo que Deus começa ele termina hoje a minha mãe ela tem felicidade os meus irmãos viu tudo o que Deus fez na minha vida o que conforta o meu coração quando Deus levou meu pai é que meu pai ele viu tudo o que Deus fez na minha vida antes de partir aleluia então eu ainda pude dar um pouco de alegria pro meu pai amém você que tem teu pai e tua mãe aí nunca deixe de dizer eu te amo sempre diga eu te amo pro teu pai e pra tua mãe puder abraçar abrace sempre ame mais viu porque depois que pede aí não tem mais jeito né porque como eu queria dar um abraço no meu pai hoje eu não posso mas eu tenho a minha mãe e todo dia eu falo com a minha mãe mãe eu te amo aleluia eu vou lá visito a minha mãe dou um abraço né e estou aqui tá bom quem quiser se interessar quem quiser me ajudar fique à vontade que Deus abençoe a todos em nome de Jesus mais uma vez não desista dos seus sonhos luta persevera aquilo que Deus começa ele vai terminar na tua vida em nome de Jesus toma posse do teu milagre até você ficou aqui no meu testemunho bebejinha eu queria cantar uma música e eu sou levita ela quer cantar uma música pode cantar uma música aí então vem aqui do meu lado aqui aleluia amém amém glória a Deus que não importa é nada não importa em você seja pobre ou rico ó glória aleluia ele te ama Amém, Deus louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Deus louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus, amém, aleluia. Amém, Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus, eita, glória, dá um abraço, eita. Ganhei uma amiga, ganhei uma amiga, aleluia, louvado, obrigado, viu? Tá bom? Eita, glória a Deus, eita, esse é um presente que eu ganhei hoje, eita, glória. Que Deus abençoe a todos, amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Canal Semeando Vida Deus dá o crescimento, a semente que é plantada em terra boa. Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal, e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima, e fiquem com Deus. Até a próxima, e fiquem com Deus.